Católicos participam nesta quinta-feira santa das celebrações religiosas. Pela manhã foi realizada a tradicional missa dos Santos Olhos. A Igreja São José ficou repleta de fiéis na manhã da quinta-feira santa. Momento repleto de emoção e de reflexão sobre os últimos passos de Cristo na Terra. É o tríduo pascual no qual a gente vai chegar na paixão e principalmente na ressurreição, que é o que a nossa fé nos diz, a ressurreição de Cristo. Nós, cristãos católicos, cremos na ressurreição de Jesus Cristo. É o momento que estamos aqui na instituição da Eucaristia, nesse dia que nos apresenta algo muito importante para a gente, onde o próprio Cristo instituiu a Eucaristia para estar aqui junto de nós, se fazer pequeno e estar junto de nós. E a missa dos Santos Olhos é uma missa muito importante, onde esses olhos serão levados para todas as nossas paróquias, para serem levados para os sacramentos, batismo, crismo, santo dos enfermos. Então é uma alegria estar aqui e participar dessa celebração. A celebração contou com a presença de todo o clero sacerdotal da Arquidiocese de Aracaju e de outros municípios do Estado. Cada sacerdote pôde renovar a sua fé e a sua missão cristã. Hoje é o dia, de alguma maneira especial, dessa grande graça que é o sacerdócio de Cristo, que nos faz intercessores junto do Pai. Depois, a outra dimensão profunda é que esse sacerdócio, embora Deus me dá essa graça, mas é para o serviço da igreja, do povo dele. Viver a vida na união com Jesus e sobre a ação do Espírito Santo para o bem, a santificação do povo de Deus, da igreja de Deus. As celebrações dão início ao Tríduo Pascual, que marca a perseguição, a morte e a ressurreição de Jesus, momento mais aguardado entre os fiéis católicos. Hoje começa, então, o Tríduo Pascual. Justamente, hoje, a grande ação de Jesus em celebrar a Santíssima Eucaristia. E nós criamos também a bênção dos santos olhos, que são usados em todas as missas. E teremos amanhã a paixão de Jesus, mas no sábado, a grande vitória de Cristo sobre a morte. Cristo que venceu todos os males, ressuscitou, está vivo para sempre. Assim, a gente também se alegra, se com Ele a gente vive, com Ele a gente morre, com Ele também nós vamos ressurgir. Celebrar a Quinta-feira Santa é uma dupla realidade. Hoje pela manhã, nós celebramos a instituição de sacerdócios. Então, é rezar por estes homens de fé que se entregam e se unem, se configuram à missão de Jesus Cristo. Mas não podemos esquecer que estamos no Tríduo Pascual e celebramos a festa maior da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé. Então, é uma alegria imensa para todos nós celebrarmos o Tríduo Pascual, porque é a razão da nossa vida. Além da renovação sacerdotal, durante a missa também aconteceu a tradicional bênção dos santos olhos, que serão usados em crismas, unção dos enfermos e em batizados. Esponho a ser consagrado, desceu do trono fecunda.